Todo mundo fala em governo, mas será que a gente sabe do que a gente está falando? Meu nome é Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a crítica com Nietzsche e Foucault. No livro, a partir do curso de mesmo nome, Segurança, Território e População, Foucault demonstra que a biopolítica faz parte de uma certa governamentalidade que ainda existe em nosso presente, na forma da governamentalidade neoliberal. Ele diz, citação, Em segundo lugar, por governamentalidade, Entendo a tendência, a linha de força que, em todo o Ocidente, não parou de conduzir, e desde há muito, para a preeminência deste tipo de poder que podemos chamar de governo sobre todos os outros. Soberania, disciplina, e que trouxe, por um lado, o desenvolvimento de toda uma série de aparelhos específicos de governo, E, por outro lado, o desenvolvimento de toda uma série de saberes. Enfim, por governamentalidade, creio que se deveria entender o processo, ou antes, o resultado do processo pelo qual o Estado de Justiça da Idade Média, que nos séculos XV e XVI se tornou o Estado Administrativo, que viu-se pouco a pouco governamentalizado. Fim da citação. Foucault aqui enfatiza os objetivos do seu estudo, explicando o que ele quis dizer quando explicou esse estudo como uma história da governamentalidade. Por causa da história que ele estava contando, e que também é uma história do presente na obra genealógica de Foucault, vou citá-lo extensivamente, antes de dar meu próprio entendimento do que resulta do que ele disse ao final do vídeo. Eu não pretendo me declarar um especialista em Foucault, porque esse é precisamente um dos processos que critica Foucault, do conhecimento a partir de primeiros princípios, de fundamentos. O conhecimento nada mais é do que arbitrário, embora inestricavelmente vinculado às relações de poder, à práxis social, à construção de discursos sobre a verdade, e com base nas várias posições de sujeito, posições de classe, raça, gênero, nação, língua, cultura, história, etc., que estão presentes em qualquer justificativa para o conhecimento. Os saberes, para Foucault, são vias de naturalização do tempo e do espaço, ou dos discursos que os rodeiam. O conhecimento, quando baseado na metafísica como prática cultural, na cultura secular cristã, ou na economia política, como sua linguagem que tem como premissa os conceitos de neutralidade, e no Estado como árbitro dos aparatos de segurança que trabalha em nome da racionalidade supostamente universal, esse conhecimento neste legado todo atua predominantemente a serviço de tais que são as formas da cultura ocidental dominante. A relação de Foucault com o pensamento ocidental é tão íntima que ele não pode ser categorizado dentro dos binários do próprio pensamento ocidental, do verdadeiro e do falso, do certo e errado dominantes. O saber, para ele, é instável, e ao mesmo tempo, mesmo quando o dominante precisa se reafirmar continuamente para manter o seu domínio. O saber é produzido dentro de tendências socioculturais e históricas específicas, e está intimamente ligado à política de identidade. A governamentalidade é, então, produzida por meio de uma história, de um processo de governamentalização. É um processo. O que hoje conhecemos como governo é um conjunto de forças vinculadas a formas de saber, cuja forma dominante é a economia política, segundo Foucault, e um duplo objeto sujeito, denominado a população, o alvo do governo, visto em determinado momento como origem do próprio governo e como seu produto também, porque a população vai vista como algo a ser maximizada, libertada de seus aspectos ruins, e as técnicas de racionalização ou os dispositivos de segurança que informam a racionalização da vida cotidiana, como a burocratização, a gestão e outros processos administrativos de controle racional, que igualam racionalidade e liberdade e, portanto, produzem um tipo específico de liberdade controlada. A governamentalidade é a possibilidade de naturalização desses processos de gestão econômica, racional, da sociedade civil pelo Estado. O próprio Estado é racionalizado para atuar apenas na busca da liberdade, entendida como a continuidade dessa gestão racional. O Estado aparece, então, com um duplo vínculo. Por um lado, ele precisa fornecer plenamente essa racionalização para que os sujeitos possam compreender que estão agindo livremente e com base em seus próprios interesses. E, por outro lado, o Estado precisa fazer isso de uma forma que invisibilize a sua própria ação, se invisibilize como potência atuante. Isso opera de uma forma que produz um discurso sobre o Estado como centro do poder. Diz Foucault, citação, Sabemos o fascínio que o amor ou horror do Estado exerce hoje. Conhecemos nosso apego ao nascimento do Estado, a sua história, avanço, poder e abusos. Acho que essa supervalorização do problema do Estado se encontra basicamente em duas formas. Uma forma, imediata, afetiva e trágica, é o lirismo do monstro frio que nos confronta. Mas existe uma segunda maneira de supervalorizar o problema do Estado que é paradoxal porque aparentemente redutora. Essa análise consiste em reduzir o Estado a uma série de funções como, por exemplo, o desenvolvimento das forças produtivas e a reprodução das relações de produção. Mas o Estado, sem dúvida, não mais hoje do que no passado, não tem essa unidade, individualidade e funcionalidade rigorosa, nem, eu diria, essa importância. Afinal, talvez o Estado seja apenas uma realidade composta e uma abstração mitificada, cuja importância é muito menor do que pensamos. Talvez, o que é importante para a nossa modernidade, isto é, para o nosso presente, não é, então, a apropriação, estatização da sociedade pelo Estado, mas o que eu chamaria de governamentalização do Estado. Fim da citação. O Estado moderno é parcialmente resultado de um processo histórico denominado governamentalidade. No entanto, de forma alguma, Foucault reduz o Estado à governamentalidade como seu único local de produção ou reprodução. A governamentalidade é o que tem permitido ao Estado nação moderno surgir e tomar forma, construir um discurso para si mesmo como natural e em contínuo desenvolvimento ou progresso, dependendo de qual Estado a gente está olhando, porque se diz que o terceiro mundo está em desenvolvimento e o primeiro mundo, chamado primeiro mundo, em progresso. O discurso da tomada de controle da sociedade pelo Estado é justamente o discurso da governamentalidade neoliberal, que postula o Estado como um ator que só precisa agir quando as ações individuais de indivíduos ou grupos da sociedade civil deixam de agir em relação uns aos outros, de forma a garantir que o jogo da economia e da política seja jogado com justiça ou equidade. O Estado é aquele agente do qual a sociedade civil gostaria de prescindir, mas não pode quando os interesses individuais colidem ou se opõem. Então, e somente então, o Estado é visto como um ator racional e legitimado em suas intervenções, nessa posição neoliberal. Diz Foucault, citação, Vivemos na era de uma governamentalidade descoberta no século XVIII. A governamentalização do Estado é um fenômeno particularmente contorcido, pois, se os problemas da governamentalidade e as técnicas de governo realmente se tornaram o único jogo político e o único espaço real de luta e contestação política, a governamentalização do Estado, entretanto, foi o que permitiu ao Estado sobreviver. E é provável que, se o Estado é o que é hoje, o seja justamente graças a essa governamentalidade, que é ao mesmo tempo externa e interna ao Estado. Pois, são as táticas de governo que permitem a definição contínua do que deve ser ou não deve ser da competência do Estado, o que é público e o que é privado, o que é ou não é da competência do Estado, assim por diante. Então, se você preferir, a sobrevivência e os limites do Estado devem ser entendidos com base nas táticas gerais de governamentalidade. Fim da citação. Para que qualquer coisa se mantenha dominante na sociedade, na política, na economia, na religião, na história, na língua, na cultura, uma constante reafirmação das fronteiras torna-se necessária para manter os contornos da paisagem política ou cultural movendo-se de maneiras que ofuscam da visão e do pensamento as dinâmicas históricas e, com elas, dinâmicas de saber e de poder. Ele vinculou o discurso às relações de poder de maneiras que mostram como formas de saber legitimam e reproduzem relações de poder e posições de sujeito alinhadas a elas. Na atual governamentalidade neoliberal, a produção do chamado homoeconômicos foi efeito de certas relações de poder. Não há aqui sujeito anterior à história. A subjetividade tem uma história e essa história está intimamente ligada às configurações de poder por meio de instituições, linguagem, práticas. Diz Foucault, citação. E talvez, de uma forma completamente geral, tosca e, portanto, inexata, pudéssemos reconstruir as formas principais, as principais economias do poder, da seguinte maneira. Primeiro, o Estado de Justiça, nascido em uma territorialidade de tipo feudal e correspondendo amplamente a uma sociedade de direito consuetudinário e de lei escrita com toda uma interação de compromissos e litígios. Segundo, o Estado administrativo, que corresponde a uma sociedade de regulamentos e disciplinas. E, por último, um Estado de governo, que já não se define essencialmente pela sua territorialidade, pela superfície ocupada, mas por uma massa, a massa da população, e com o seu volume, a sua densidade e, com certeza, o território que cobre, mas que é, de certa forma, apenas um de seus componentes. Esse Estado de governo, que incide essencialmente sobre a população e invoca e utiliza o conhecimento econômico como instrumento, corresponderia a uma sociedade controlada por dispositivos de segurança. Fim da citação. Assim, Foucault mostra como o governo passou a estar em cima de formas de poder mais antigas e diferentes dele, embora o governo também tenha surgido como uma extensão do papel da territorialidade e dos aparatos administrativos, que estavam, então, ligados à população abrangida dentro de suas fronteiras e sobre a qual passou a se ver como promotor de segurança e de liberdade, ambas vistas como operando no mesmo nível de racionalidade. Para praticar a segurança, o Estado precisava fundar a sua ação sobre a população, que deve ser maximizada, ou seja, administrada, de forma a produzir o máximo de saúde, de felicidade, de normalidade e produtividade para essa mesma população. Dentro desse sistema, o Estado deve cooperar na maximização da população, junto com as autoridades sobre a verdade, tal como ela se apresenta no conhecimento, nos mercados e na tecnologia dominantes. E, de forma alguma, o Estado é central em relação às relações de poder. O poder opera a partir de muitas relações, uma das quais é o processo de subjetivação vinculado ao que Foucault chamou de poder pastoral. Passamos agora ao final da aula de 1º de fevereiro de 1978 do curso Segurança, Território e População, no meio do qual eu iniciei as citações que eu fiz antes. Para encerrar a aula do dia, o Foucault coloca que na próxima aula ele mostraria, citação, como essa governamentalidade, nasceu, primeiro, do modelo arcaico do pastorado cristão e, segundo, por se apoiar no modelo diplomático-militar, ou melhor, da técnica, e, finalmente, terceiro, como só poderia adquirir suas dimensões atuais graças a um conjunto de instrumentos muito específicos, cuja formação é exatamente contemporânea à arte de governar e que se chama, no sentido antigo da palavra, nos séculos XVII e XVIII, polícia. Acho que a pastoral, a nova técnica diplomático-militar e, por fim, a polícia, foram os três principais pontos de apoio a partir dos quais pôde ser produzido aquele fenômeno fundamental na história do Ocidente, à governamentalização do Estado. Fim da citação. O poder pastoral representa uma das principais forças da história da produção da governamentalidade. Vinculou, como nunca antes, as práticas de si, como diz Foucault, a uma condição em que o saber é tido como primário em relação à ação. E esse saber, por sua vez, é vinculado a uma autoridade superior na verdade. O sujeito é produzido de tal forma que as relações de si para si operam como a mais alta prioridade e valor. Isso significa a difamação e o retrocesso da esfera política, onde as relações com a diferença, com os outros, com o futuro como aberto, com a incomensurabilidade da realidade, também se perdem. Na governamentalidade neoliberal, os processos de individualização são centrais, ou seja, a produção de subjetividade por meio de, citação, procedimentos de individualização que de fato serão implementados pelo pastorado cristão e suas instituições. O que a história do pastorado envolve, portanto, é toda a história dos procedimentos de individualização humana no ocidente. Digamos também que envolve a história do sujeito. Fim da citação. O que o poder pastoral produziu como processo de governamentalidade e em relação a esse procedimento denominado individualização, é um modo de subjetividade onde a relação de si para consigo, mediada por uma autoridade, na verdade, que poderia ser o padre, mas hoje não só são os gurus, são vários, impedem a politização do conhecimento por meio do qual um tipo de conhecimento relacional, como diz Foucault, poderia ser priorizado. Nesse sistema ou legado de pensamento, a liberação vem por meio da confissão da sua verdade de si a uma autoridade na verdade, pode ser o padre, o guru, e a submissão a essa autoridade é considerada liberdade. Na forma atual, neoliberal de governamentalidade, o eu busca maximizar a si mesmo em uma obediência egoísta à autoridade. A obediência à autoridade repousa na identidade da verdade mantida por essa autoridade e na verdade do eu. Há uma identificação da verdade do eu com a verdade que detém uma autoridade. Essa forma de subjugação e subjetivação é então chamada de liberdade. Nela, os vínculos com as comunidades, com lutas, com o político são apagados em nome da maximização do sujeito como um recurso político e econômico. Os dispositivos de segurança entram aqui para garantir que o sujeito será capaz de se afirmar em um mercado racionalizado, onde as suas necessidades e desejos podem ser atendidos se o sujeito estiver ligado a mercados, a tecnologia e ao conhecimento que afirmam a sua verdade de si. compreender a governamentalidade é entender como as formas dominantes de subjetividade no ocidente produzidas no legado das narrativas cristãs da salvação da alma e da duplicidade do coração e da alma fazem parte do problema político. Não é fundando uma nova subjetividade por si mesma, por si só, que uma resistência esteja garantida. A subjetivação acontece dentro de práticas históricas, institucionais, discursivas e culturais que se vinculam, de modo que, se as instituições e as práticas não mudam, a mudança da subjetividade apenas pouco ou nada significa na ordem política, pois é essa ordem que subjetiviza. A resistência, a organização das práticas de si é certamente necessária. No entanto, a resistência política perceberia a necessidade de alianças entre sujeitos e movimentos sociais para possibilitar uma mudança social que não seja sujeita ou centrada na verdade ou na identidade. A cultura política liberal produz a obediência a si mesmo como uma via para escapar da opressão. Não pensa o processo de subjetivação de si como prática política. O que a governança no liberalismo faz é proteger a santidade dos sujeitos privados. Nessa ordem, a única função da esfera política é salvaguardar as liberdades e interesses individuais e privados. O Estado só atua quando os interesses privados são ameaçados e isso é visto como ação política, quando, na verdade, é a manutenção da individualização como a única ação desejável. Em suas formas de saber, os saberes que legitima, que falam a linguagem da economia política, essa ordem se baseia nos dualismos indivíduo, sociedade ou Estado e sociedade civil. A sociedade é a ameaça constante para o indivíduo aqui e o Estado é a ameaça constante à sociedade civil. O Estado equiparado ao político ou o político reduzido à ação racionalizada do Estado é uma política que deve agir de forma a invisibilizar suas próprias ações no neoliberalismo. Deve apenas fazer aquilo que a sociedade civil não consegue fazer sozinha. Deve deixar a natureza ou a sociedade civil agir, mas deve também, na mesma ação, corrigir a natureza ou a sociedade civil quando suas ações desrespeitam os interesses da racionalidade, da mobilidade, da circulação e da distribuição dos recursos. Essas ações, discorridas como se fossem o próprio político em si, acontecem por meio de dispositivos de segurança. Dispositivos de segurança são mecanismos que sustentam, de acordo com o alto valor atribuído ao auto interesse racional, que deve ser a base da ação política nesse sistema, ou melhor, o limite da ação política, onde esses dispositivos de segurança funcionam para a maximização das pessoas e das coisas todas como recursos. O liberalismo fetichiza, assim, o tecnológico como seu exemplo da mais alta racionalidade. Ele instrumentaliza a racionalidade e, então, usa a sua própria instrumentalização para justificar a racionalidade como seu fundamento. A segurança se aplica à população como esse duplo, objeto e sujeito, tanto como objeto a ser conhecido por meio desse saber, administrado e controlado, quanto o sujeito sobre o qual se fundamenta o saber. Ou seja, o saber é possível porque a população deveria buscar sempre se maximizar, ou melhor, é vista como o motor da história, onde se verificaria o progresso e a evolução. Nessa narrativa, toda a violência é justificada como parte de um processo contínuo de progresso ou desenvolvimento, conforme o país. Aqueles que falham ou resistem à individualização são vistos como seres falhos e essa ordem biopolítica fará com que sejam ou incorporados ou aniquilados da ordem. Onde é que está o político hoje que não seja a ação dentro da biopolítica e da governamentalidade neoliberal? Os movimentos sociais hoje reproduzem muitas vezes a biopolítica e o neoliberalismo com ela quando insistem em uma verdade de si que é uma identidade que mantém sua unidade. A política de identidade é um dos espaços onde ocorre essa reprodução da biopolítica. No entanto, existem movimentos que não apenas reproduzem, mas também desafiam a ordem biopolítica. Por exemplo, o movimento Queer escolheu para si o nome Queer e toda a sua atividade prática como forma de resistir às identidades confinantes que se baseiam na sexualidade como uma verdade do sujeito. No entanto, há uma enorme variedade dentro desse próprio movimento e nele também encontramos a velha política de identidade muitas vezes que atribui verdade aos sujeitos com o sexo como uma verdade interior de sua subjetividade. Além desse exemplo, a gente pode dizer que todos os movimentos sociais hoje por viverem dentro de formas de neoliberalismo reproduzem A biopolítica de uma forma ou de outra não tem quase como escapar dessa ordem que nos pede a todo momento uma afirmação de nossa identidade de nossa verdade como forma de liberação. Resistir à governamentalidade neoliberal porque ela reduz as possibilidades de ação política significa promover saberes formas de subjetivação e alianças políticas que não se baseiem na verdade ou na identidade. Significa cultivar alianças entre as diferenças possibilitando uma ação política baseada na busca por uma justiça não fundacional. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Agradeço a todos os meus apoiadores no Apoia-se que têm cursos comigo e possibilitam esse meu trabalho. Muito obrigado a todos e até a próxima.